Olá, boa tarde. Me chamo Coriana. Estou dando meus primeiros passos no universo do audiovisual. Quero dizer que é uma honra estar recebendo-se aqui para um papo bem discutido. A minha pergunta é o meu nome para você. O que é que você acha? Estou sempre estudando, fazendo cursos de audiovisual e passando frio hoje na área também. Com o objetivo de conseguir inserção na área. Eu assisti o edifício mágico e uma jovem falou que era uma mentirosa verdadeira. Zé, eu quero saber se existe uma preocupação em estar investigando, pesquisando, para saber se a história da pessoa, da pessoa que está contando é verídica ou não. Isso em caso, até porque ninguém assim é totalmente verdadeiro diante das câmeras. Ninguém é super natural e pode contar alguma história que pareça mais interessante. No caso de mentira, também se pode gerar um aborrecimento futuro ou não. E como que é necessário saber, pesquisar se essa história é verídica ou deixa a pessoa livre e contar o que é? Bom, o que é que eu acho ali não posso falar assim? Posso falar assim? No caso de mentira, é mesmo. Então, eu tenho que fazer uma opção da água. Porque eu acho que ele tem esse problema. Não, eu não entendi o que é isso mesmo! Não, eu estou aqui, gente. Eu ficava de me instalar um pouco, porque a vida é uma oportunidade, os outros, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, era o feminismo, não fui, não fui. O Google é um discretário que é do Google. Eu não sei o que é do Google computador. Tem celular em Google. O Google diz que tem Google. O Google tem Google, mas tem Google de quem? As pessoas que fizeram jornal, um cacete, um grande exercício, um grande crítico. Essas pessoas passam. Não estão no Google. Entendeu? Depois do Google pode ficar melhor. Não estão no Google. Então, se você não disser que eu vou checar sobre tudo o Master, foi ferido ou não, o Google não pode responder se uma pessoa foi ferida ou não. Ela pode dizer, aquela pessoa já disse que ele vai conseguir, o outro diz, ah, não vou mandar. E ele pode dizer, olha, como pode ser uma pessoa que vai perder isso? Então, onde é que vai ter um cacete? Certo, eu só falo, é verdade. É verdade no ponto final. Ainda que, na verdade, ela tenha certeza que ele não descobrize. Ela não está bem. E vale. Agora, veja bem, gente. Eu trabalho com gente, como vocês estão aqui. Não só uma metióloga, deus, 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 deus. Entendeu? Entendeu? Chama-se papel social. Só porque eu não sei se você se concorda. 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 Tem um amigo. Concorda. Em situações públicas, privadas. Não sei, quando a parada é o... 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 Existe muito, então, que tomam perto dos olhos. Basicamente, não entendem histórias, não entendem histórias para se valorizar. Os autores estão entendendo histórias e não entendem histórias maravilhosas. A gente aparecia, na volta da cadeia aberta, até a carta lá fora, a gente falou que ia acontecer. Eu disse, isso está cheio, eu sou o cara, eu sei o cara que eu falo. Olha, eu sou o funcionário do outro partido de hoje, porque eu fico sabendo, porque eu não me importei, porque eu disse, se não é verdade, quem não é que sabe, porque ele tem vida nenhuma, ele sabe. Aí ele vai entrar no outro filme, que pode ser mesmo, que eu sou o cliente, que ele é louco, sabe. Ah, eu sou a amiga do Sérgio da Praia, eu faço isso, eu não acho que é que ela, sabe. Eu não acho que você está na praia, eu não acho que você sabe, toma, sabe. Já chega, só dá um fruto. E isso não é, porque o objetivo é uma coisa, porque o objetivo é que eu não penso. Uma coisa, eu sou a gente, eu não acho que outras pessoas, eu não sei, mas eu não sei lá, não sei lá, não sei lá. se não você está sobre a sua vida, você tem que encontrar o melhor sobre sua vida do que você mesmo. É discutido, é a direita, isso conhece o mesmo assim, o que é assim, o outro, é isso daí, vai considerar uma complicação. Mas esse adquiro não funciona, mas realmente, contar a vida dela, quem vai contar? Eu sou, ela pode ficar, não, 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 vai com o meu, eu tenho que conseguir, eu tenho que trabalhar. É, ela pode. Igual para o meu pai. Eu nem sabia o que era agora. Há de tomar nem são fatos. Eu vi um filme sobre a greve de São Bernardo. Se eu sei que o cara tinha 4 anos de trabalho, ele não lembra. Então, o cara da greve, eu fui chegando nesse momento de trabalho. Agora, eu vejo que eu me tomava na minha escola. Então, o empoderado, empoderado o sentimento. Tomás, o que é como é que faz? Colocar o pente, a peruca, da soja com o pente. Ela mora nas águas. O pente. E, pelo amigo, eu acho que eu quero cantar o dia para o dia. Eu também não era. Eu rodei para a liberdade. Ele foi para o dia 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 para o dia. Deinta também até o dia para 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 o dia e ao dia para o dia. Raul. Ela mora encerrindo conta muito. Tendo e liberdade nem ordena, 1984. Aqui tem uma história que ela 思ava e eu disse que na Jaul. E agora, o senhor não vai me tornar um senhor gravado. Não, eu vi o que é... Não, eu vi o que eu acho que foi melhor. É, não sei. Eu vi o senhor preferisse, não sei se eu... Não vou apontar o que eu vou pegar. Se ela do que eu, eu não sou feliz. Não importa.